Enquanto isso, o que eu tava vendo, né? Que aqui é assim. Essa porra pode ter... Putarinha. Vaza na web e conversa o Neymar pedindo nude da streamer Lili Farias. De novo. Que agora tá no privacy. A criadora de conteúdo adulto e streamer negou o pedido e o atleta teve que assinar seu perfil pra matar a curiosidade. Grave. Cara, realmente é grave. O Neymar ganhando um salário trilionário fazendo uma porra dessa, né, cara? Porra, cara. Cara, ele é o filho da puta, né, mano? Por que ele faz isso, merda, cara? O cara forte a carreira pra transar e ainda assim não se satisfaz, né? Esse maluco... Tem nudez? Quando a gente vai na SP eu aviso sim. Tem vários. Qual é? Quero ver. Ai. Valeu, Monteiro, pelo sub aí. Deu um sub pro Robson. Eixe. Isso. Não tem nada. Tem que assinar, bebê. Lá embaixo tem. Umas fotos, três fotos. Haha, boa mimi. Se cuida, anjo. Boa noite. Depois se melhora a stronco, eu consegui. Agora sim. Conseguiu ver, né, bebê? Tudo bem contigo? Toca e venda. Toca e venda. Caralho. Cara, Neymar é uma rataria. Fudida. Cara, é um psicopata, né, cara? Não para, mano. Não para. Saiu na ação, mano. Cara, será que o fudo dele foi a pornografia? Não, agora fazer uma punch aqui com o que a gente acabou de ver, né? Uma conexão. Será que a pornografia acabou com ele, cara? Porque isso aí é um índice, assim, de alguém que tá perdido na punheta, né? Será que o que acabou com a galera dele foi a pornografia? Sim. Porque, tipo, ele ficar indo embalado, transando toda hora, em vez de jogar a boa e redonda do bretão? Cara, eu não sei se é, tipo, a pornografia em si. Mas, definitivamente, é... É a xereca, né? É a xereca. A luxúria. Peraí, peraí que ele meteu aqui, ó. Quer dizer, aqui não, meteu aqui não, meteu aqui não, calma aí. Ó, Neymar, manda essa foto, manda essa foto... Filha da puta. Filha da puta, mostra a data. Isso foi anos atrás. Cara, é muito foda, né? Até a renda é foda, né? Cara, até caindo, cara... Cai como rei, né? Cara, esse vagabundo, cara... Ele traiu a dação brasileira pra ficar, assim, no privacy, mano. Traiu o Brasil pra ficar no privacy! Cara, o Messi tava, tipo, treinando pra caralho, tá ligado? E do Aline? Qual é a Aline? Tipo, botando o cartão black dele, tá ligado? Eu compro duas Ferrari no limite, foda-se. Na porra do privacy, tá ligado? Meu Deus, mano, tem o Neymar Júnior, cara. Pra quê, né, viado? Não precisa disso não, cara. Quer ver o que eu adoro ele? O cara namorava a Runa Marquezine, depois a outra lá, que também é bonita. E aí, tipo... Fica do... Brocando o pau pro privacy da Aline. Não, ele contou o respeito da Aline aí, né? Mas, porra... O Neymar tem acesso a figuras mais belas, né? Naturalmente mais belas, inclusive. É EJ do Yoda, porra. Pegando EJ de jogador de LOL, cara. Que decadência é essa, porra? Porra, bem com as... Maria Mouse aí, é foda. Cara, pegar uma namorada... E jogador de LOL é esculacho demais, cara. Namorar jogador de futebol deve ser muito... Tedioso, cara. A pessoa não tem nada na cabeça. Graças a Deus, pai. O próximo jogo, nós dar tudo de si e é isso. Ah, é, né? Todo mundo é louva de verdadeira, né? Todo mundo jogando de futebol é louva de verdadeira, né? Você viu o Neymar conversando, cara? Esquisitão. Cara, essa foto... O Neymar é baixo, o capitão é alto, né? Cara, de onde é essa foto aqui, cara? Mandaram essa foto, eu não achei aqui. A fonte. Caralho, mano. Mas nem se tiram... Não se tiram recentemente? O cara é o maior amigo do Bolsonaro. Não, o Neymar lesiona direto, né? Então não dá pra saber muito. Muito bem. Caralho. De vez eu não, mano. Bandeira, mano. Cara, é o episódio que eles estão descrevendo, né? Tipo, isso foi anos atrás. Ah não, tá certo, Bernardo. Foi o maior rapaziada. É. Pelo menos... Quer dizer, anos atrás quando, né? 2021. É recente. É... É. É. É.